Doutora, eu tenho 60 anos e estou com as mãos manchadas, ainda tenho tempo de ajeitar isso? É muito comum, a partir dos 50 anos, que as mulheres comecem a se incomodar com aquelas manchinhas aqui no dorso das mãos. E sim, isso tem tratamento e não tem idade pra gente tratar. É muito comum a gente tratar até pessoas 65, 70 anos, que ficam com as mãos meio manchadas. Pra isso a gente utiliza tecnologias de laser, como por exemplo, a luz pulsada, o dye laser, às vezes o laser fotona, que também melhora as manchas e principalmente melhora a qualidade da pele, rejuvenescendo essa mão. O laser lavea, todos eles ajudam tanto na qualidade da pele, mas principalmente também as manchas. E é muito comum até a gente fazer uma combinação desses tratamentos. Então, isso é importante que você faça, assim que começar as primeiras manchas a incomodar, geralmente são feitas de 3 a 5 sessões, dependendo de cada caso, uma vez por mês. E é importante que você não pegue sol depois. Então, se você se incomoda com esse tipo de manchinha e gostaria de tratar, vem que tem solução. E é importante que você faça, assim que você faça, assim que você faça.